Um tradicional museu de cera inglês fez pela primeira vez uma estátua em homenagem a uma jogadora de futebol. E a Júlia Ballarini traz os detalhes pra gente. Oi, Júlia! Oi, gente! O Madame Tussauds é um dos museus de cera mais tradicionais do mundo. Muitas celebridades conhecidas por aí mundialmente são homenageadas por lá com estátuas de cera que parecem reais. É impressionante. E nessa semana, pela primeira vez, o Museu de Londres homenageou uma jogadora de futebol. E a escolhida foi a goleira Mary Earps, que foi vice-campeã da Copa do Mundo do ano passado com a seleção inglesa. O processo de homenagem levou mais de um ano pra ser concluído. A jogadora de 31 anos aparece vestida com o uniforme que usou na final da última Copa do Mundo, em que as inglesas foram derrotadas pela Espanha. A goleira atualmente joga pelo PSG da França e foi eleita a melhor goleira do mundo pela FIFA em 2022 e 2023. Uma belíssima homenagem, né, gente? Eu volto com vocês aí no estúdio.